Bom, nós já começamos o processo de entrega dos kits da quinta edição da Meia Maratona do Sol aqui no Midway Mall, terceiro piso, nós temos duas lojas prontas para atender todos os atletas inscritos na primeira etapa você recebe o seu número de peito, que já vem com o seu chip eletrônico e na segunda etapa, aqui nessa loja, você recebe o seu kit com camiseta e com os outros itens de prova ok? Pode vir aqui no Midway, a entrega segue até sábado, no sábado com horário especial de 10 ao meio-dia nos outros dias, até as 10 horas da noite, horário normal de funcionamento do Midway Mall